Oi, meus amores! Estou aqui na minha quarentena e queria saber se vocês estão também na quarentena, hein, gente? Não saiam de casa, mandem recadinhos para os idosos, os familiares de vocês, pede pra não sair de casa, tá bom? Nesse momento tão importante da nossa vida, né, que o mundo tá passando. Antes disso, clica no sininho, compartilha nossas entrevistas, não esquece disso, tá bom, pessoal? Olha só, vamos falar de Adson, Adson que foi o terceiro eliminado do Big Brother, deixou, deixou, ou vazou o nudes, ou deixou vazar o nudes? Essa é a pergunta que fica no ar, né, gente? Então, ele deixou vazar esse nudes, ou ele enviou esse nudes para alguém e terminou vazando? Essa é a pergunta que fica no ar, porque é o seguinte, meu amor, ele saiu com uma rejeição muito grande do Big Brother, né, O Big Brother 20 que está acontecendo, que está no ar ainda, mas nada acontece com o ex-brother, gente, nada, 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 ele não gera notícias nenhuma E aí, a notícia recentemente dele é que esse nudes vazou. Será que foi propositalmente, ou ele enviou para alguém e essa pessoa deixou vazar? O que vocês acham disso? Dá uma olhadinha. Será que vazou esse nudes? Deixem aqui a conclusão de vocês nos comentários, que eu vou adorar. Beijos!